O sol nascente é tão belo A tua mãe pediu que eu fizesse isso Porque ela não ia ter coragem Mas vai ser melhor assim A tua mãe não ia poder cuidar de você Minha mãe nunca veio me buscar Mas eu não vou deixá-la fazer isso Mas não vou mesmo Ei, você aí! Onde você pensa que vai? Quem é você? Você não pode fazer isso com ele Fazer o quê? Você não pode abandonar o João ali Quem é você? Como é que você sabe que eu... Ai, eu não tenho tempo pra ficar explicando essas coisas O que importa é que eu sou amiga do seu sobrinho Amiga? Amiguíssima Quer dizer, ainda não sou, mas vou ficar assim Como assim? Deixa pra lá Eu vou, não entendi Será que a Emília tá falando com a sua tia, João? Sei lá, Petrinha Sei que nada disso aconteceu de verdade, né? A gente tá mudando a história Mudando a Emília a história É verdade Se sua tia não abandonar você hoje Bom, eu acho que tudo na sua vida vai ser diferente, né? Será, Petrinha? Se você abandonar seu sobrinho naquele cantinho ali Coisas horríveis vão acontecer com ele Como assim? Preste atenção Ele é seu sobrinho É pequeno Você não pode deixar ele ali desse jeito Foi a mãe dele que me pediu Ela não tem como cuidar dele Pois ele é esperto Ele vai se dar bem Vai, coisa menina Como é que você é sábio? Sabendo Você é maluca E você é uma bobona Ele é seu sobrinho E tem que ficar com a mãe Onde já se viu Abandonar uma criança assim? Acho que consegui Você conseguiu descobrir onde eles estão? Não me esconde Ah, creio que sim, Narizinho Então, Ana Traz logo os três de volta Ai Aposto que a Emília vai jogar toda a culpa pra cima de mim Não quero nem ver Você sabe que foi sem querer, né, Narizinho? Sim, sim Bom Torçam para que os meus cálculos estejam corretos Vamos lá O que você falou para a minha time? Mas é demais Ela disse que ela não podia abandonar você assim Emília Mas é verdade Gente Só que se minha tia não me abandonar ali Tudo vai ser diferente Eu não vou para a instituição Eu não vou fugir Eu não vou lá para o sítio encontrar vocês O que importa É que eu consertei um pedaço da sua história Agora você não vai mais ser um abandonado Mas, Emília O Visconde falou que a gente só podia impedir a Cuca de lançar o feitiço no João A gente não podia alterar nada mais Depois eu me entendo com o Visconde Olha lá Gente, minha tia está voltando Nada disso tinha acontecido Ela nunca voltou Será que a sua tia vai te chamar de volta, João? Depois do que eu falei para ela Ela não vai te abandonar nunca mais, João Nessa eu preciso ver Eu consegui Eles voltaram Emília Uau, a gente está de volta Visconde, é Quanto tempo a gente ficou lá? Eu não tive culpa de nada Ai, Visconde, você tinha que trazer a gente para cá logo agora Eu confesso que eu ainda estou chocada A Cleo noiva Uma menina Ainda nem completou 15 anos E vai ficar noiva Noiva Isso só pode ser mais uma artimanha da Marcela Aquela mulher, ela é mesmo uma jararaca, sabe? Ela deve estar obrigando a Cleo a ficar noiva do neto do coronelzinho Ah, quem é pequeno também, é um moleque, gente Garoto mau, saiu dos coelhos Mas eu concordo com o doutor Saraje Tenho o dedo da Marcela nisso Porque a Cleo não ia aceitar ficar noiva do Anjico Assim, por sua livre, espontânea vontade Agora eu me pergunto Por que ela está aceitando isso? Essa é uma boa pergunta, dona Bento Eu tenho até medo de pensar na resposta Na verdade eu sei Eu sei por que a Cleo está aceitando tudo isso Foi Foi chantagem mesmo, sabe? Ela está fazendo isso para proteger o João da Luz Meus anjos Vocês estão bem? Voltaram no tempo de verdade? Impediram a Cuca de lançar a maldição sobre o João da Luz? Coisa nenhuma Mas vocês não viajaram para o passado? Viajamos, mas chegamos na hora errada Em outro lugar também Marquesa, você quer dizer outro tempo, não é? Num outro momento do tempo Isso também, espontânea Bom, vocês sabem que o botão foi apertado alguns instantes antes, não é? É, pela pata-choca Marizinho, olha ela Eu já disse que foi sem querer, tá bom? A gente voltou no tempo, sim Chegamos no dia mais importante da minha vida O dia que minha tia me abandonou Interessante Muito interessante É E aí eu convenci a tia dele A não abandonar mais o João da Luz lá Mas você fez o que, Marquesa? Isso mesmo Eu disse que se ela abandonasse o João da Luz Coisas horríveis iam acontecer E você conseguiu, Emília? A tia do João desistiu de abandonar ele? Sei lá Bem na hora que ela estava voltando para chamar o João da Luz Visconde trouxe a gente de volta para cá Mas, Marquesa Como é que eu ia adivinhar o que estava acontecendo, não é? A gente não sabia onde vocês tinham ido parado Então, agora é só mandar a gente de volta Ah, não, 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 Petrinho Olha, eu não posso fazer isso, sabe? Não? Não, claro que não Olha, essa viagem de ida e volta desregulou a máquina Eu tenho que ajustar toda ela Viu o que você fez, pata-choca? Ai, Visconde, eu tinha uma ideia Ah, que tal você mandar Emília lá para a idade da pedra E bem debaixo da pata de um dinossauro E aproveita e manda a pata-choca para Roma Bem na hora que o Nero mandou botar fogo em tudo Ai, 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 ai Crianças, por favor, olha, de volta à prancheta Agora sim, eu tenho que refazer os meus cálculos E colocar a máquina para funcionar outra vez Vejamos FX igual a 5 Vezes Bom, então, acho que já está na hora De nós todos aqui ficarmos sabendo De tudo o que acontece aqui No nosso sítio Não é verdade, César? Nada mais justo, né? Eu quero dizer, então, que o seu pequeno João da Luz Não foi embora coisa nenhuma Está aqui mesmo É, é isso mesmo Ele não foi embora, não, sabe? Ele está morando lá na casa da árvore ainda É verdade, Ana Bete Até aí eu estava ciente Pelo que eu estou vendo Eu continuo sendo a última a saber das coisas Que acontecem aqui no meu sítio Mas pode continuar, César Bom, o que aconteceu foi assim O Angico acabou vendo o João da Luz lá no Arraial, sabe? É um dia que o João da Luz foi ver a Teteia Que foi o mesmo dia do lance do lobisomem Sei, no dia que a menina lá, pequena, sofreu aquele acidente? É, é esse mesmo É que assim, o João da Luz estava preocupado com a Teteia Então ele foi até o Arraial disfarçado E foi nesse mesmo dia que o Angico acabou vendo ele, sabe? E percebeu que o João da Luz estava de volta Então ele está fazendo chantagem com a Cleo? Mas esse menino está agindo muito mal E ele está fazendo isso para namorar com a Cleo E quem sabe até casar, né? É uma coisa que eu não compreendi ainda Por que o João da Luz, sabendo de tudo isso, continua se escondendo? Por que ele tem tanto medo de ser descoberto? Por causa da Marcela Porque assim, se a Marcela descobrir que ele está de volta Vai mandar ele para a justiça de novo Ele vai ter que voltar para a instituição E isso ele não quer, não Mas acontece que nós já localizamos os pássaros do João Ele já pode ficar sobre a minha guarda, não é verdade, doutor Caralho? É verdade, é verdade Ele fica aí por muito pouco tempo Lá do reformatório, dessa instituição que você fala Por pouco tempo Mas saber o que passa na cabeça desse pequeno O que será que faz esse menino preferir viver dentro do mato? Se escondendo de todo mundo, feito um bicho, gente Bom, isso eu não posso falar, não, gente Quer dizer, eu não sei, sabe? Só o João pode Pode falar sobre isso Só o João Olha, gente, é... É melhor eu voltar para casa Pelo menos até o... Visconde arrumar essa máquina doida dele Você tem certeza que não quer ficar aqui com a gente, João? Ficar aqui no sítio, Pedrinho? Você pirou? Já imaginou se eu vir o lobisomem aqui no sítio? Ai, credo Pedrinho, fica quieta Mas valeu, viu, Emília? Obrigadão pela conversa que você teve com a minha tia Você tem convencido ela a não me abandonar E tudo ia ser diferente da minha vida, né? Mas, talvez você não tivesse conhecido a gente, né, João? É verdade, Pedro E se eu tô aqui é porque minha tia não mudou de ideia Fica triste não, João Esconde logo, logo Vai consertar aquela geringonça E aí A gente vai conseguir voltar Bem na hora que a Cuca fez você virar lobisomem Tomara, Pedro Tomara Minha vida Minha vida continua a mesma coisa Continuo sozinho Sem ninguém Sem família Olha, não foi dessa vez, viu, Tetei? Se não tivesse virado lobisomem Você não estaria nessa cadeira de roda Mas eu vou conseguir, viu Vou conseguir desfazer todo o mal que fiz pra você Foi entrando sem ter permissão E quem eu sou já não importa Vamos ver qual é a melhor data para fazer a festa de noivado da Mejeirinha Eu tinha pensado no seguinte Fazer essa festa por conta da prefeitura O que você acha? Mas como? A gente arranja uma data qualquer Dá como desculpa, assim, uma comemoração cívica Por exemplo, o aniversário da independência do Arraial Mas que dia é esse? Que dia? Sei lá Qualquer dia A gente inventa um dia e faz a festa Ai, que maravilha Ai, eu adoro ter uma prefeitura inteira assim Só pra mim Ai, vamos fazer uma festa de arromba Eu adoro festas Ponto pras meninas Não começaria a comemorar ainda, Marcelo Como é que você se atreve a entrar no meu gabinete? Ficou maluco, é? Eu serei breve, coronelzinho Eu só vim aqui pra avisar vocês dois Que o noivado da Cleo Não vai acontecer Porque eu não vou permitir Como é que você ouça falar desse modo comigo? E comigo, então? Digamos que eu sempre fui bastante atrevido Hum, você não tem mais idade pra isso, múmia Além disso, você deve saber que a Cleozinha está sob a minha guarda Ou você esqueceu disso também? Vai ver, ele caducou de vez Não, meu caro Não é o caso Eu estou dizendo que a Cleo Não vai ficar com ninguém Porque eu terei autoridade de futuro tutora Essa é boa Futura tutora Não, enquanto eu estiver vivo Eu não teria tanta certeza, Marcela Do jeito que você está agindo com a Cleo Não vai ser difícil tirar a guarda de você Essa também é boa Diga pra ele que eu adorei com ele Diga, diga que eu faço de tudo pelo bem da Cleozinha Ele está fazendo de tudo para o bem da Cleo Imagine o meu neto É o melhor partido que tem aqui no Arraial Não existe melhor Se é assim, case você com ele Quem tem que achar que ele é bom partido ou não é É a Cleo, não é você? Já sei Você deve achar que a Cleozinha deveria namorar aquele delinquente Aquele marginal Aquele fora da lei Aquele elemento perigoso Eu duvido que qualquer juiz sem sã consciência Vê a guarda da menina para um desmemoriado Não, meu velho amor Quem não consegue se lembrar é você Você que está prejudicando o futuro da Cleozinha Por que não consegue se lembrar onde é que está a herança? Herança que lhe é direito De fato, eu estou desmemoriado Não consigo lembrar das coisas Só vamos usar nem a sua, né? Sim Não tem nem a brava que era Fica assim não, seu xaraiba De modo que toda vez que o senhor vai falar com essa peste dessa magrela O senhor volta assim, desse jeito, jururu Aquela mulher é terrível, seu xaraiba Perigosíssima Aquela é uma verdadeira cobra Mas então por que o senhor insiste em falar com aquela peste? Pelo bem da Cleozinha Pelo bem da minha querida Cleozinha É que ela fosse a menina mais feliz da face da terra Então se o senhor permite a minha pessoa vai dar a minha opinião A Cleozinha gosta muito da sua pessoa, viu, seu xaraiba Ela acha até que o senhor é o pai dela Eu acho que sim Tudo que eu queria agora Era me lembrar Queria me lembrar de onde foi que eu escolhi a joia Mas eu tenho certeza que o senhor vai se lembrar de tudo, doutor Saraiba Como é que pode, né, gente? Uma pessoa esquecer assim tudinho o que aconteceu É, é, meu, São Jorge Essa tarde magnésia é mesmo fogo na roupa, né, senhor? Amnésia Anastácia, amnésia Mas então, esconde Acho que é confunda Eu vi um cara no hotel, eu passava correndo Você diz, cara, cara, não corre assim Eu tô com magnésia, eu tô com magnésia Não, você tá com amnésia, ele não sabe pra onde vai Não, eu tô com magnésia, ele sei muito bem pra onde é que eu vou Esse meu tosseiro Mas, doutor Saraiba, o senhor não se preocupe Que o senhor vai se lembrar Mas cada dia que passa, o senhor tá melhor, não é verdade? O local onde eu escondia joia, dona Beto O local onde eu escondia joia Isso não há medo eu me lembrar Mas isso é só uma questão de tempo, doutor Saraiba Pode criar Espero que a senhora tenha toda a razão, dona Beto Mas, pelo jeito, me lembrar de onde está essa joia É a única maneira de eu livrar Cléo das garras daquela bruxa A única Doutor Saraiba, eu vou acender uma vela pro meu São Jorge E eu tenho certeza que ele vai ajudar Ele não vai negar uma hora dessa Comparante, você não vai assustar criancinhas hoje? Está querendo saber por quê, hein? Nada, não, nada, nada Só curiosidade que eu te aviso dela Ah, hoje eu resolvi tirar folga Tenho coisas mais interessantes pra fazer Coisas mais interessantes? O que, por favor, o que você vai fazer, coca? Quer apostar quanto que aquela bruxa principiante vai voltar aqui hoje? Geral, Roraja Tenho certeza Se a carocha quer a minha varinha Não vai dar sossego pra aquela ajudante burra que ela tem Claro Claro, claro, Roraja A ajudante de bruxa sempre sofre mesmo Sofre muito É verdade Pronto, prontíssimo Vou deixar a varinha aqui E vou esperar a idiota da Joaninha chegar Ela vai ter uma surpresa e tanto estropeção É Tantantantantri E só sai de lá com a varinha mágica nas mãos Ah, não tem ninguém causa Quer ver a gruta? Olha a varinha Ai, que sorte Oi, colega Oi, Jalacuca Fui eu que coloquei essas duas orelhas de burro e esses dentões dela Fui eu Fui eu Cala essa boca Tu precisa ser uma bocacinha com essa bruxa burra Dona Cuca Eu não queria fazer isso não, viu? A dona carocha Que eu ligou Essa aí é outra A carocha Eu já mandei você ficar quieto, seu asno Dona Cuca Por que é verdade? Ó, tá Ó, eu já falei Eu não queria fazer isso A dona carocha que eu ligou Por favor, dona Cuca Eu queria voltar ao normal Voltar ao normal É, é, é O normal Eu só quero que dê certo Sabe? Porque eu nunca mais Eu vou rolar a varinha da senhora Olha, pesadelo Ela quer voltar ao normal Olha, coitada Vigora, se ela quer voltar ao normal Ouvi, ouvi Então eu vou fazer você voltar ao normal, sua burra Ué Ué, Vigora Pra onde que ela foi, Vigora? Pra onde ela foi? Ora, ela foi pra cá, se estupeciou Pra casa Cuidado com a cuca, te pega, te pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca, te pega, te pega daqui e pega daqui e pega daqui Tá empacada? Chô, 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 mula Sua tonta Não tá vendo que sou eu? Madinha, onde é que o senhor tá? A mula, sua lesa Você já viu algum burro usar óculos? Madinha? A senhora tá virada em mula? Zé, carijô Cocó e cocô Anda, lá Anda, carijô Bringa com o totó Zé, carijô Cocó e cocô Zé é gente boa Anda, carijô Anda, carijô É cada um me sorme Com aquela cara feia, não tem jeito é o sujeitinho medroso Que coração de honra Ai, ai, que cidade de Visconde, hein? Que que vocês acharam, tô bem? Tá ótimo, Zé. Que que pede próprio Visconde? Visconde tá lá no laboratório dele e não pode vir porque tem que consertar aquela máquina que a pata-choca quebrou. E a pata-choca? Olá! Olha ela aí! Betty, você está linda! Parecendo mais um espinato. E você é uma berinjela. E minha pessoa, está parecendo com o quê? É melhor nem falar, Zê. Vamos logo, pessoal. Desse jeito a gente vai chegar no final do casamento. Imagina, a minha amiga íntima não se casaria sem a minha presença. É melhor a gente ir logo, minha pata-choca. Vou chamar o Saci. Saci! 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 Viva! Te chamou, amiga? Chamei, sim. A gente precisa de uma carona. Pro casamento da missadinha. É, pra já. Atenção, atenção! Pois que vai sair o lotação do rodamuinho, senhor! Vamos lá, a gente vai chegar num pé de vento! Meu Jesus Cristo! Vê se não corre mesmo o rodamuinho, Saci. Porque ela vem horas no meu penteado. Não parece, sabe, pata-choca? Vem, simbora, molecada! Vamo, vamo, vamo! É, 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 é. Mas eu também vou pra aquele altar. Não pode, né, Emília? Você não é a madrinha. Mas eu vou mesmo assim. Ô, noi! Noi! É, eu resolvi que eu vou ser sua madrinha. Eu arranjo um peixe aí. Posso? Pedro Madeira? Você que é o doente da bisartine? Marmelada de banana, Marmelada de Goyapa Marmelada de Goyapa Marmelada de Goyapa